Manda um forte abraço ao meu empresário Fernandes Serqueira Aquele abraço ao nosso mar Não tenho dúvida que você não me ama Não tenho dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Te procurando sabe onde me encontrar Não tenho dúvida, não mudo os meus costumes De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha medo Não tenha dúvida que eu sou Louco pro seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco pro seu amor Canal Nostálgico Música com qualidade Ele é o Munes Não tenha dúvida não mudo Todos meus costumes De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha medo Não tenha dúvida que eu sou Louco pro seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco pro seu amor Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Enche de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Eu sei que ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não fez amor Como você queria E aí você vai ver Quem dorme com o cara errado E te deixa na mão Depois de ter trançado E que não realiza Suas fantasias Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O amor O amor que eu te dei Eu sei que ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não fez amor Como você queria E aí você vai ver Quem dorme com o cara errado E te deixa na mão Depois de ter trançado E que não realiza Suas fantasias Na hora que quebrar a cara Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque não fez amor Como você queria E aí você vai ver Quem dorme com o cara errado E te deixa na mão Depois de ter trançado E que não realiza Suas fantasias E aí você vai E aí você vai E aí você vai E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Sorriso transparente Se agarrando em mim E a vida vai passando E tudo é tão igual E o vento no meu corpo É feito um temporal E o vinho que embriaga O pão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz E juro eu não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera Sofrendo pela espera De te ver voltar E o frio do meu corpo Pergunta por ti Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem ti E a vida vai passando E a vida vai passando E tudo é tão igual E a vida vai passando E o vento no meu corpo E o vento no meu corpo É feito um temporal E o vinho que embriaga O pão de cada dia Eu era tão feliz E juro eu não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar E o frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar E o frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Eu era tão feliz Se não tivesse ido Eu era tão feliz Se não tivesse ido Eu era tão feliz Eu sou o amor passageiro Que está passando Em sua vida Sou... Eu sou uma saudade E eu nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora eu nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora nunca mais Nunca mais Vou vivendo assim, sofrendo assim Se entrei porque não posso ficar E em mais um minuto, junto a você Se você quiser me beija agora, só agora nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora nunca mais Vou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora nunca mais É mais ou menos assim, ué Por onde anda nesta hora que eu tanto quero Será que ela já tem outro e me esqueceu Só sei que o meu coração está sofrendo demais E eu não aguento viver sem os carinhos teus A nossa cama está vazia sem você O meu peito Venha trazer calor para a nossa cama Volte pelo amor de Deus, já não suporto mais Venha fazer feliz esse homem que te ama Volte meu bem, eu te espero a todo momento Venha trazer calor para a nossa cama Volte pelo amor de Deus, já não suporto mais Venha fazer feliz esse homem que te ama Venha fazer feliz esse homem que te ama A nossa cama está vazia sem você aqui O meu peito estou sentindo uma dor sem fim Quando a noite vai chegando tudo fica triste Não sei o que eu vou fazer sem ter você pra mim Volte meu bem eu te espero a todo momento Venha trazer calor para a nossa cama Volte pelo amor de Deus já não suporto mais Venha fazer feliz esse homem que te ama Arrocha! Tem no Rio Cigano ao vivo, hein! Arrocha! Arrocha! Eu sempre avisei o coração vadio A dor fica no beijo, sentimento frio Esquece o coração, amor de brincadeira Só temos a saudade como companheira Força a se brincar Seus olhos, aqueles olhos Me perdi naquele olhar Força a se brincar Seus olhos, aqueles olhos Me perdi naquele olhar Agora estou perdido Agora estou perdido O amor Esse amor Veio constante Demais Amar e ser amado Amar e ser amado Ou paixão Errande Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não Quis mais Amar e ser amado Ou paixão Errande Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não Quis mais Camila no sax Alchando com você Agora estou perdido Amar e ser amado Esse amor Veio constante Demais Amar e ser amado Ou paixão Errande Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não Quis mais Amar e ser amado Ou paixão Errande Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não Quis mais E é uma dedicada A todos os apaixonados Do Brasil Bem onde o cigano O cigano mais apaixonado Do Brasil Errande É uma barra Acostumar sem os teus beijos Eu preciso controlar os meus desejos Não tem jeito Eu não sei por que foi me envolver assim Te esquecer Te esquecer está tão difícil pra mim Dói no peito Foi melhor Foi melhor enquanto era ilusão Fiz de conta que era meu seu coração Loucura Eu brinquei com os meus próprios sentimentos E jamais esquecerei nossos momentos Que eu te amei Ou ternura Ou ternura Agora o que vou fazer Se preciso te esquecer Decisão que dói pra valer Me deixa arrasado O adeus O adeus que ouvi dizer Palavras que só faz doer Faz também o homem gemer Apaixonado Foi melhor enquanto era ilusão Fiz de conta que era meu seu coração Loucuras Eu brinquei com os meus próprios sentimentos E jamais esquecerei nossos momentos Que eu te amei Ou ternura E agora o que vou fazer Se preciso te esquecer Decisão que dói pra valer Me deixa arrasado O adeus que ouvi dizer Palavras que só faz doer Faz também o homem gemer Faz também o homem gemer Apaixonado E agora o que vou fazer Se preciso te esquecer Decisão que dói pra valer Me deixa arrasado O adeus que ouvi dizer Palavras que só faz doer Faz também o homem gemer Apaixonado Apaixonado Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar Me lembrando Me lembrando o seu jeito bonito O teu cheiro ainda estava no ar Vou embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando aos poucos E pensar que outro está com você Fico de você Fico de você motivo da minha vida Minha princesa era minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo pode até esnobar Só de te ver já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar Me lembrando o seu jeito bonito O teu cheiro ainda estava no ar Vou embora e não me disse a razão Fico louco sem tentar entender O ciúme está me matando aos poucos E pensar que outro está com você O ciúme está me matando aos poucos E pensar que outro está com você Fico de você Fico de você motivo da minha vida Minha princesa era minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo pode até esnobar Só de te ver já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Só de te ver já ganhei a partida Fico de você motivo da minha vida Fico de você motivo da minha vida Minha princesa era minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo pode até esnobar Só de te ver já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Só de te ver já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Dinheiro nós não tem não viu Mas paixão nós tem conforto Vem! Arroja! Ai meu Deus já não sei mais viver tão sozinho Chorando assim Já faz mais de um mês que acabou E ela nem quer saber de mim Já cheguei a zombar de um amigo Que um dia também viveu Uma história de amor infeliz E hoje quem sofre assim sou eu Vai sofrer pra lá vai Feito um cão sem dono Vivo abandonado Pensando nela Perdendo o sono Vai beber pra lá vai E eu que nem bebia Tô ficando a toa Vê se me perdoa Uma tensa agonia Daniel nos teclados arrojando com você Vamos vir, vem! Ai meu Deus já não sei mais viver tão sozinho Jorando assim Já faz mais de um mês que acabou E ela nem quer saber de mim Já cheguei a zombar de um amigo Que um dia também viveu Uma história de amor infeliz E hoje quem sofre assim sou eu Vai sofrer pra lá vai Feito um cão sem dono Vivo abandonado Pensando nela Pensando nela Perdendo o sono Vai beber pra lá vai E eu que nem bebia Tô ficando a toa Vê se me perdoa Uma tensa agonia Vai sofrer pra lá vai Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em teus abraços encontrei Tanta ternura Caro coroa, meu amigo, vamos jogar É tudo ou nada, precisamos decidir É pra você ou pra mim e pra ninguém mais Caro coroa, meu amigo, vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela E não tão pouco Caro coroa, meu amigo, vamos jogar É tudo ou nada, precisamos decidir É pra você ou pra mim e pra ninguém mais Caro coroa, meu amigo, vamos jogar Caro coroa, meu amigo, vamos jogar É tudo ou nada, precisamos decidir É pra você ou pra mim e pra ninguém mais Caro coroa, meu amigo, vamos jogar Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, meu amigo, vai ser um abraço Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quem esqueceu não chora Quando se esquece rasga Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono Se ainda perde o sono É que ainda me ama Canal nostálgico Complicador com a idade Do Youtube E aí Vamos lá Choram as ossas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as ossas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas No meu sonho te procuro Chora minha alma Lágrima que invade meu coração Lágrimas, palavras-alma Lágrimas, a pura linguagem do amor E choram as ossas Porque não quer estar aqui Sem seu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Falta o teu cheiro Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas, que invade meu coração Lágrimas, palavras-alma Lágrimas, a pura linguagem do amor E choram as ossas Porque eu não quero estar aqui Sem teu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti E choram as ossas Choram as ossas Choram as ossas Choram as ossas Quem quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando o balde Fazendo, fazendo Bater ela no meu coração Mostrou que veio pra ficar Ai, agora tô carente Tô chonado Tem jeito, não O que vou fazer da vida Sem o teu carinho Teu jeitinho Teu cheiro Teu beijo Chão bem, ai, ai, ai Menina Lá vou eu de novo Quero que te perguntar Quero que te perguntar Quer, 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 quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando o balde Fazendo, fazendo Bater ela no meu coração Mostrou que veio Mostrou que veio pra ficar E agora tô carente Tô chonado De jeito, não O que vou fazer da vida Sem o teu carinho Teu jeitinho Teu beijo Teu cheiro Chão bem, ai, ai, ai Menina Lá vou eu de novo Quero que te perguntar Quem, quem, quem Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quem, quem, quem Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Quer casar comigo Meu Deus, o que está acontecendo Comigo Joguei pelo chão Minha felicidade Quem pisa na bola Merece castigo Depois me arrependo Sentindo saudades Sem ter seu amor Só vejo pedras no caminho Sozinho eu estou Não dá mais pra viver Sozinho Eu vou te procurar Agora não dá mais pra segurar Tentei mas não consigo me enganar Meu coração não sabe te esquecer Eu vou te procurar A vida sem você é solidão A vida sem você é solidão Não quero mais viver de ilusão Amor o que eu preciso é de você Ei, paixão Ei, paixão E pisa na bola Merece castigo Depois me arrependo Depois me arrependo Sentindo saudades Sem ter seu amor Sem ter seu amor Só vejo pedras no caminho Sozinho Sozinho eu estou Sozinho eu estou Não dá mais pra viver sozinho Eu vou te procurar Eu vou te procurar Agora não dá mais pra segurar Tentei mas não consigo me enganar Meu coração não sabe te esquecer Eu vou te procurar A vida sem você é solidão Não quero mais viver de ilusão Amor o que eu preciso é de você Existem momentos na vida Que a gente não pode esquecer Momentos que eu tive ao teu lado Momentos de muito prazer Você não me sai da lembrança Ou mais que eu procure esquecer Quiserá saber onde andarás Quiserá saber de você Que dera saber onde andarás Quiserá saber de você Onde andarás Aquele amor que marcou Que tanto me judiou Que tanto me faz sofrer Onde andarás Como eu queria saber Meu Deus Onde andarás Onde andará você Já procurei na cidade Um novo amor para mim Mas que a realidade Mas que a realidade O amor não se encontra assim Você não me sai da lembrança Onde andarás Por mais que eu procure esquecer Quiserá saber onde andarás Quiserá saber de você Quiserá saber os Quiserá saber onde andarás Quiserá saber de você Onde andarás Aquele amor que marcou, que tanto me judiou, que tanto me faz sofrer Onde andarás? Como eu queria saber Meu Deus, onde andarás? Onde andará você? Onde andarás? Aquele amor que marcou, que tanto me judiou, que tanto me faz sofrer Onde andarás? Como eu queria saber Meu Deus, onde andarás? Onde andará você? Onde andará você? É amor, tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar, está escrita em meu olhar É amor, tanta vontade de te ver, de te abraçar De te amar mais uma vez Por amor, por amor Por amor, por amor, por amor E morri de solidão Quando tentei Tira você Que saudade de você Que saudade de você Que invade a minha vida Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Seu amor A minha vida A minha vida Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Oi, 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 oi Oi, 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 oi.